A continuação, quero apresentar a Carmen Passotto, de Brasil, com seu tema O Oceano e os Ambientes Marinhos na Educação Formar Brasileira, Passado e Presente. Adelante, Lorena, tens a palavra. Olá, boa tarde. Conseguem ver? Perfeito. Obrigada. Meu nome é Carmen Passotto. Primeiro, gostaria de me desculpar, mas não falo espanhol muito bem. Então, vou falar em português. Perdão. Eu venho desenvolvendo esse trabalho, então, em conjunto com a doutora Michele Rezende Duarte e o doutor Edson Pereira da Silva. E uma coisa que eu gostaria de falar antes de começar é que o nosso trabalho é mais acadêmico. Eu estou vendo a apresentação de muitos trabalhos com ações em educação marinha, que estão lindos, mas o nosso trabalho é mais acadêmico, ele está um passo anterior à ação. Então, futuramente, esse trabalho vai dar base para a gente, para a gente poder planejar e desenvolver ações que sejam implementadas na escola. Então, o nosso trabalho é o Oceano e os Ambientes Marinhos na Educação Formar Brasileira, passado e presente. O Brasil, ele tem uma extensa área costeira, um extenso espaço marítimo, que vem sendo chamado de Amazônia Azul, para ressaltar a importância dos bens e serviços que essas regiões oferecem para a população brasileira e também para resgatar a grande biodiversidade de hábitos de seres vivos que ali vivem. Embora importante, os brasileiros têm uma percepção muito limitada sobre essa importância, relacionando o ambiente oceânico, principalmente, como a ser fonte de alimento e a ser fonte de lazer. Infelizmente, isso não é uma explosividade do Brasil. Outros países também têm registrado que diferentes públicos têm um nível de informação sobre os oceanos entre baixo a moderado. E um dos motivos que sugerem para esse baixo conhecimento é a falta de uma educação oceânica dentro das escolas. Em relação a isso, surgiu um movimento no início dos anos 2000, nos Estados Unidos, chamado Ocean Literacy. No Brasil, esse movimento foi traduzido como cultura oceânica, que propõe um conhecimento básico sobre os ambientes marinhos e oceanos, que seja integrador interdisciplinar e que todo estudante deveria ter ao final do seu período escolar, de forma a promover uma conscientização, mudanças de hábitos, atitudes, engajamento nas questões relativas ao oceano, seus ambientes e problemas. Esse conhecimento foi sistematizado em sete princípios essenciais e 44 conceitos fundamentais, que inicialmente foram pensados para serem implementados dentro da educação formal. Em vista disso, alguns países, como Estados Unidos e Portugal, eles tentaram fazer uma relação entre esses princípios e conceitos e os referenciais curriculares, os conteúdos ministrados nas escolas, para facilitar essa implementação. Mas, ao longo do tempo, a cultura oceânica foi se propagando em diversos tipos de ações, a educação informal, mídias sociais, ciência cidadã, abrangendo um público bem variado e ampliando o espectro da cultura oceânica. Mas, nós defendemos aqui a importância da cultura oceânica estar inserida dentro da educação formal, já que, como acontece aqui no Brasil, em outros países, a educação escolar acaba sendo obrigatória. Então, ela acaba abrangendo todas as crianças. E aí, o nosso público, a quantidade de pessoas que teriam contato com esse tipo de conteúdo, seriam todos, aumentaria essa abrangência da cultura oceânica. Então, o nosso trabalho foca na educação formal, e a nossa proposta inicial foi investigar a presença da cultura oceânica nos documentos brasileiros que orientam a construção dos currículos escolares brasileiros. Para isso, fizemos uma análise de conteúdos em busca de palavras que se relacionassem ao oceano e aos ambientes marinhos. No Brasil, nós temos diretrizes educacionais nacionais, que são os parâmetros curriculares nacionais, que foram chamados de PCM, que ficaram em atuação de 1998 até 2017, e vêm sendo substituídos por uma nova diretriz, que é a Base Nacional Curricular Comum, que é chamada de BMCC, que começou a ser implementada em 2018. Esses documentos nacionais, eles querem fornecer uma base comum de conteúdos a todos os estudantes brasileiros. Porém, o Brasil é um país muito grande, muito diverso, e cada estado, cada um dos 27 estados brasileiros, tem sua própria diretriz educacional, curricular, que tem os conteúdos dos documentos nacionais, mas que tem uma parte própria da sua cultura, condição socioeconômica, para garantir aí as suas questões próprias. Então, nós analisamos um total de 55 documentos, e como esses documentos, eles têm o anterior e o atual, a gente possibilitou uma visão histórica, de se e como um conteúdo relacionado ao oceano estaria presente nos currículos, e se e como esse conteúdo está sendo abordado agora, se ele existe e onde que ele estaria. Indo para os resultados, nós encontramos 19 palavras no total que estavam relacionadas ao oceano e ao vento marinhos, um total de 753 citações. Esses primeiros dados são os documentos mais antigos, que são baseados nos PCNs, onde a gente encontrou 15 palavras, e um total de 204 citações. E nesse mapa de palavras, nessa nuvem de palavras, desculpa, a gente pode ver aquelas palavras que foram mais citadas, nesses documentos mais antigos, aquática, mar, praia, marítimo, oceano, principalmente. Nos documentos mais atuais, que foram baseados no BNCC, a gente encontrou 17 palavras, então um pouco mais de variedade de palavras, e também mais citações, 549 citações. Porém, a diferença entre esses dois totais, ele não foi estatisticamente significativo. Na nuvem de palavras geradas, a gente pode perceber as palavras, que são maiores, foram as que foram mais citadas, aqui a marítima, o mar, o oceano, que já haviam sido bastante citados anteriormente, mas aqui também entrando palavras novas, como tsunami. A gente conseguiu perceber palavras específicas de cada conjunto de documentos, nos documentos mais antigos, a gente encontrou aquicultura e submarino, apenas nos antigos, e nos documentos mais recentes, a palavra costeiro, marinheiro, restinga e transmarino. Em relação aos locais onde a gente observou essas palavras, em ambos os conjuntos de documentos, a gente pode observar que as disciplinas de ciências, geografia e história, foram aquelas que apresentaram quase o total de palavras relacionadas ao oceano e ambientes marinhos. Poucas palavras são encontradas em outras disciplinas, como inglês, português, matemática e educação física. Então, nesse sentido, não houve mudança, basicamente nenhuma mudança. E os conteúdos relacionados ao oceano, eles têm um caráter interdisciplinar que parece que não está sendo desenvolvido, não está sendo aproveitado, pelo menos dentro dos currículos, em todas as disciplinas. Como o Denis apresentou antes, ele tem esse caráter de perpassar por várias matérias. Então, poderia ser aproveitado uma coisa que não está sendo. Uma coisa que também saltou aos olhos aqui para a gente é que, além de geografia e ciências, que seriam disciplinas mais científicas, esse conteúdo também é bem abordado aqui, em história. E aí a gente pode perceber que ele está, não só nas disciplinas científicas, mas também em outras, e pode ser abordado, pode ser aplicado aí, não só em história, mas em outras disciplinas também. Como conclusão, então, como conclusão, a gente, quando compara o nosso trabalho com dois outros trabalhos, que um analisou o currículo da Inglaterra e outro analisou o currículo da Austrália, nós percebemos que os nossos documentos aparecem em mais palavras relacionadas ao oceano e aos ambientes marinhos, principalmente nos conteúdos de ciências, geografia e história. Há uma tendência recente de se incluir mais desse tema, desse conteúdo, nos nossos documentos, o que favoreceria mais o aparecimento desse conteúdo nas salas de aula, de forma efetiva. Inicialmente, as 753 citações pode parecer muita coisa, porém, como a gente vê o total de palavras que esses documentos apresentam, a representatividade desse conteúdo nos chega a 1%. Então, a presença do conteúdo sobre oceano e ambientes marinhos é extremamente limitada também nos documentos da educação brasileira. E, dessa forma, a gente percebe que são necessárias ações para tentar integrar esse conteúdo da cultura oceânica dentro do currículo escolar, que isso facilitaria a sua inclusão dentro das escolas. Da mesma forma, planejar ações que trouxessem isso para a sala de aula. E esse vai ser o nosso próximo ponto do nosso projeto, a continuidade. Tentar relacionar a cultura oceânica nesses conteúdos que a gente já observou, como ela está presente e como, e tentar planejar ações. Então, é isso. Obrigada. Muito obrigada, Carmen, por sua apresentação. É incrível, é super interessante como nos mostras uma técnica de análise de palavras que podes utilizar os documentos que se encontram publicados e sobre a necessidade de contar com uma perspectiva histórica para poder diseñar o presente e o futuro da educação marina. Muito obrigada.